Desce, 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 anda, me dá colher aí, pai me dá colher aí, pai me dá colher aí, por favor Ui, vai socar a menina Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá no seu vomito, vou passear, olha lá, olha As meninas, que é a outra menina? Ali, ali Ela é uma menina esperta, ela escondeu a menina Desce aí, desce É, parece que tá aqui, nem ela não sobe Necessa Eu vou molhar todo O vomito é um isolado, cê sabe, nem com o vomito Olha Olha aqui, a nossa tia tá tremendo Encoça aqui Todo mundo escondeu da sua, menina Hein, menina Vem, 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 vem Olha aqui, a patinha dela tá toda machucada Não machuquem cachorros Não machuquem cachorros Tá bom Tchau